Eu quero falar de um time, um time que tem nome de grande, ele não é grande, ele já foi muito grande, mas hoje, hoje não consegue ganhar nem dos Santos, o jogo foi 2 a 2 e por pouco, muitíssimo pouco, tantitinho assim, que não saia derrotado da vila, esse time é o Corinthians, que só joga em casa, em casa ele até que ganha uns jogos, mas fora de casa, fora de casa não ganha de ninguém, então, em São Paulo hoje, não é grande o Corinthians, muito menos o Santos, e nem o próprio, e nem o próprio São Paulo, o grande, o grande de São Paulo, é outro time, um outro time que hoje, já ganhou novamente, esse daqui, é o grande, é o grande de São Paulo, e o maior, o maior de todo o Brasil, é o verdão, é o porco, esse sim, esse sim, tá avassalador, já ganhou supercopa, já ganhou copinha, vai ganhar também o paulistão, vai avassalador esse ano, ele tá caladinho, ele tá caladinho, comendo pelas beiradas, é diferente, é muito diferente daqueles lá, aqueles lá, que dizem que iam ganhar tudo, e até agora, até agora não ganharam nada, e me parece, que nem vão, agora aqui, aqui é pedra 90, dá liberdão, tamo juntos e misturados, abençoe a todos, e uma boa semana, tamo juntos, brincando sempre, quero aproveitar esse vídeo aqui, que é, 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 homenageando ao Palmeiras, né, por estar tão bem, em todas as competições, que já foram campeão, e que tá pra ser de, 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 de muitas outras também, assim como o próprio Flamengo, né, como em meu vídeo, eu até me desculpo um pouco com a galera, com a nação flamenguista, de eu estar com minhas brincadeiras, dizendo que ganhou, que a arbitragem ajudou, que foi o Varmengo, vocês entendem que, isso daqui, que a gente faz com os clubes, é uma brincadeira, como todos brincam também, tá certo, é evidente, que não tá ninguém, totalmente, de marcação, pra ajudar, nem a Flamengo, e nem a ninguém, realmente, no jogo de ontem, o Flamengo foi beneficiado, na minha opinião, tá, como em outras partidas, inclusive, no Mundial, o Flamengo foi prejudicado, então, é, quando a gente fala essas besteiras, que a gente fala, essas sandiças, essas coisas, não é que eu seja burro, e nem que seja clubista demais, é apenas pra dar ibope, é pra gente fazer nossas brincadeiras, mas o Flamengo, ora é ajudado, ora é atrapalhado, como todos os...